É, Netflix, não canto de vacilar com os assinantes, né? Geralmente aqui no canal eu costumo falar muito bem da Netflix, sério. Sempre que ela acerta, eu elogio, mas também quando ela erra com o público, eu faço questão de vir aqui criticar. Porque sério, a Netflix é um dos serviços de streaming mais caros da atualidade. Quando comparado a outras plataformas, fica evidente que o preço da Netflix é de fato um pouco mais elevado. E ok, tá tranquilo ela querer colocar um preço mais elevado do que as outras plataformas. Mas isso contanto que ela realmente entregue um serviço de qualidade. Um serviço que de fato, faça valer a pena o preço do streaming. E até que ela vem entregando bons lançamentos. É evidente que a equipe da Netflix se preocupa em sempre estar atualizando o catálogo com novos animes, filmes e séries. E agora até mesmo jogos estão sendo disponibilizados no aplicativo da plataforma. E isso tudo realmente é muito bom. Mas os reais vacilos da Netflix estão em outros pontos que eu vou abordar aqui durante o vídeo. Se você usa a Netflix ou pretende usar, é muito importante que você assista esse vídeo até o final. As chances de você se identificar com alguns problemas e erros da plataforma que eu vou mostrar aqui são bem altas. Eu só recomendo que você tente não estourar o seu celular no chão de raiva. Sério, não faz isso. Enfim, dito tudo isso, vamos para o vídeo. E bem, como eu havia dito na introdução, quando se trata de novos bons lançamentos, a Netflix não erra. Porém, se tem algo que realmente irrita, quem usa a plataforma aqui no Brasil são os atrasos nos lançamentos. É importante deixar esse ponto evidenciado. Os problemas que eu vou falar aqui são focados principalmente no Brasil. E se atentem no que eu disse, os problemas não são os novos lançamentos, mas sim os atrasos para a Netflix lançar eles aqui no Brasil. Algo que ela tem feito bastante, que sinceramente me irritou pra caramba nos últimos meses, foi a parada de sempre lançar novos conteúdos primeiro na gringa, para só depois lançar aqui no Brasil. Sério, no passado ela não fazia isso com tanta frequência, mas agora está simplesmente ridículo. Por exemplo, focando mais nos animes, que é o maior público aqui do canal, ela chegou a fazer isso tanto com One Piece como com Jujutsu Kaisen. No passado, foi anunciado que uma nova temporada de One Piece seria lançada na Netflix. E eu lembro que na época, todos os fãs estavam muito empolgados para ver esse novo lançamento. Eu mesmo também estava bastante ansioso para isso. Eu tinha até feito um vídeo aqui no canal sobre. Porém, quando chegou no dia anunciado, os novos episódios do anime simplesmente não estavam no catálogo. E quando os fãs foram analisar, viram que os novos episódios apenas haviam sido lançados no catálogo de outros países como Estados Unidos, Canadá e etc. E isso decepcionou e muito o público. Eu lembro que na época, até tinha gente cancelando a assinatura depois dessa cagada na Netflix. E isso é muito revoltante, justamente porque o Brasil é um dos maiores consumidores da Netflix no mundo todo. Mas mesmo assim, a plataforma vem nos deixando como segunda opção. Outro exemplo, também relacionado a animes, é o lançamento de Jujutsu Kaisen. Para vocês terem noção, atualmente esse anime é um dos mais assistidos no mundo inteiro. Jujutsu Kaisen realmente está muito em alta. E no mês passado, foi anunciado que a Netflix estaria fazendo o lançamento do anime agora em maio. E quando isso foi anunciado, todo mundo que curte foi a loucura. Até porque é um dos animes mais hypados da atualidade. Mas quando chegou a data do lançamento, adivinha só o que aconteceu. Apenas o filme do anime está disponível no catálogo. Sendo que os episódios do anime também foram prometidos para serem lançados. E aí, mais uma vez, a decepção tomou conta. E sabe o que é pior? Aparentemente, isso tudo é um bug que a Netflix ainda não corrigiu. Pois se você for mudar agora o idioma do seu perfil para inglês, magicamente, o anime de Jujutsu Kaisen vai aparecer no seu catálogo. Só que ele aparece sem legendas e o único idioma disponível é o original em japonês. E isso está assim já faz algumas semanas. E até agora, a Netflix não corrigiu esse erro. É como se ela estivesse basicamente cagando para o público BR. Porque se fosse em países como Estados Unidos ou Canadá, com toda certeza esse erro já teria sido corrigido no mesmo dia. E é justamente aquilo que eu falei na introdução do vídeo. Não faz sentido os assinantes pagarem tão caro para a plataforma ter esses erros ridículos. Outros serviços de streaming que são bem mais baratos do que a Netflix não possuem esses tipos de erro. Outra coisa que também acontece, eu acho que já falei sobre isso em outros vídeos, é quando a Netflix faz lançamentos divididos. Se você não sabe o que é isso, se liga só no que eu vou mostrar aqui. Para essa parte do vídeo, mais uma vez eu vou usar o One Piece como exemplo. No ano passado, foi anunciado um mega lançamento de novas temporadas de One Piece. Seriam três novos arcos chegando na plataforma. E obviamente, os fãs de One Piece aqui no Brasil ficaram bastante empolgados. E mais uma vez eu infelizmente me incluo nisso. Porém, esse mega lançamento também não aconteceu aqui no Brasil. Mas para ser mais exato, ele não aconteceu de forma imediata. Nos principais países, a Netflix lançou sim os três arcos todos de uma vez só. Mas para o Brasil, ela decidiu lançar um por um. E até hoje, o motivo para isso não foi explicado. Mas enquanto em outros países, os três arcos foram lançados de uma vez só. Para esses arcos chegarem no Brasil, demorou uns quatro meses. Vocês tem noção disso? É como eu estou falando durante todo o vídeo. É como se a Netflix estivesse cagando para o Brasil. E eu poderia abordar diversos outros pontos negativos da plataforma. Como o simples fato de não ter esportes ao vivo no catálogo. Praticamente todos os serviços de streaming da atualidade possuem esportes ao vivo. Mas a Netflix, que é uma das plataformas mais caras, não tem. Eu realmente poderia falar sobre muitos outros problemas. Mas como o público aqui do canal é mais focado nos animes. Eu vou ficar apenas com esses principais pontos mesmo. Mas agora, eu quero saber de você. Sim, quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Você tem curtido a Netflix nos últimos meses? Ou você acha que ela vem errando bastante? E você já se decepcionou com a Netflix? Comenta tudo aqui embaixo, porque eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e gosta de conteúdo sobre animes. Já se inscreve aqui no canal, pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades. Sobre diversos animes mesmo. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sino das notificações. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!